Diz o salmista que a Palavra de Deus, ela é luz que ilumina os nossos passos. Queremos que os nossos passos e a nossa vida seja iluminado pela Palavra de Deus hoje, no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 27. Caneta e papel na mão, está começando a Bíblia no meu dia a dia. A luz que ilumina os nossos passos por meio da Palavra vem do Espírito Santo. Vamos invocá-lo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas 19 Tendo entrado em Jericó, Jesus estava passando pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era baixinho. Então ele correu à frente e subiu numa árvore para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje devo ficar na tua casa. Nós temos uma ordem no versículo 5. Zaqueu, desce depressa, pois eu devo ficar na sua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos começaram a murmurar, dizendo, Foi hospedar-se na casa de um pecador. Denis, por que Jesus é criticado ao dizer que vai se hospedar na casa do publicano Zaqueu? Zaqueu, apesar de judeu, era detestado pelos seus irmãos judeus. Afinal de contas, ele recolhia os impostos dos judeus para entregar aos romanos. Entenda o seguinte, Zaqueu tinha uma taxa fixa de impostos para transmitir e para entregar para os romanos. Então, quanto mais ele conseguisse arrancar de dinheiro dos seus irmãos judeus, maior seria o seu lucro. E nós vimos no texto que Zaqueu era um homem rico. Por isso, ele era detestado pelos judeus. Por isso, eles consideravam isso um pecado, consideravam Zaqueu um pecador. E, ao mesmo tempo, consideravam impuro, uma vez que ele tinha contato com os romanos, que eram um povo pagão para os judeus. Por isso, se escandalizaram quando Jesus foi até a casa de Zaqueu. Disse que iria se hospedar na casa dele. Como? Jesus iria se hospedar na casa de um pecador? Na casa de um impuro? Mas Jesus vence essas questões de pureza, de impureza. E, ao dizer, vou me hospedar na casa de Zaqueu, ele está dizendo que a salvação oferecida por ele é para todos. Ninguém fica de fora. E, o mais bonito, que quando esta salvação chega na casa de Zaqueu, a sua conversão é imediata. Inclusive, ele externa isso, devolvendo muito mais àqueles a quem ele roubou. Isso que nós precisamos entender. Primeiro, aquilo que São Lucas tem, tanto nos ensinado no seu Evangelho. A salvação é para todos. E que nós não podemos nos fechar, fechar o nosso coração a essa salvação. Mas abrir a casa do nosso coração, como fez Zaqueu, para que Jesus faça morada e a conversão, de fato, aconteça na nossa vida. Deus te abençoe, Denis. Jesus, ele veio justamente para os pecadores. Vamos continuar? Versículo 8. Zaqueu pôs-se de pé e disse ao Senhor, Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Jesus lhe disse, Hoje aconteceu a salvação para esta casa, porque também este é um filho de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Nós temos uma promessa nos versículos 9 e 10. A salvação entrou nesta casa. Filho do homem veio procurar e salvar aquele que estava perdido. Versículo 11. Enquanto estavam escutando, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia se manifestar logo. Disse, um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez dos seus servos, entregou a cada um uma bolsa do dinheiro e disse, Negociai com isso até que eu volte. Versículo 13. Nós temos uma ordem. O Senhor nos dá talentos e nós precisamos fazê-los frutificar. Negociai isso até que eu volte. Versículo 14. Seus concidadãos, porém, tinham aversão a ele e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo, Não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi nomeado rei e voltou. Mandou chamar os servos aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber que negócios cada um havia feito. O primeiro chegou e disse, Senhor, a quantia que me destes rendeu dez vezes mais. O homem disse, Parabéns, servo bom. Como te mostraste fiel nesta mínima coisa, recebe o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, a quantia que me destes rendeu cinco vezes mais. O homem disse também a este, Tu recebe o governo de cinco cidades. Chegou outro servo e disse, Senhor, aqui está a quantia que me deste. Eu guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebe o que não destes e cole o que não semeastes. O homem disse, Servo mal, eu te julgo pela tua própria boca. Sabias que sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes, Tirai dele sua quantia e dai àquele que fez render dez vezes mais. Os presentes disseram, Senhor, esse já tem dez vezes a quantia. Ele respondeu, Eu vos digo, A todo aquele que tem será dado, mas aquele que não tem, até mesmo o que tem lhe será tirado. Nós temos um princípio eterno aqui. Eu vos digo, versículo 26, A todo aquele que tem será dado, mas aquele que não tem, até mesmo o que tem lhe será tirado. E quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. A palavra de Deus hoje, ela é uma palavra forte, dura. E a provocação é justamente essa. O Senhor deu a nós talentos. O Senhor deu a nós dons. O Senhor deu a nós riquezas. O Senhor deu a nós, a nossa vida, para que nós a administrássemos. Nós precisamos fazer valer, na nossa vida, o dom que o Senhor nos confiou. Nós precisamos fazer valer, na nossa vida, as riquezas, os talentos, os talentos, que Ele nos confiou. Nesse sentido, as nossas escolhas, elas são importantes. O que eu, que você, que nós temos feito, com esta graça, de poder escolher? Quais as escolhas que nós temos feito, nas nossas vidas? Para onde eu tenho estendido a minha mão? Essa é a maior provocação que a palavra faz hoje, no meu coração. Que o Senhor nos ajude, a fazermos as escolhas corretas. Eu vou anotando, aqui no meu caderno, as provocações, e aguardo você, no nosso próximo programa, A Bíblia no meu dia a dia. A Bíblia no meu dia. A Bíblia no meu dia.